Música 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 Vamos lá, vamos lá. eu de... isso é século a 5 anos eu digo que mesmo ele falava de dia de vez em quando morreria você pode virar você pode virar mas não virou esse você pode virar mas não é o que você não quer dizer mas não é o que é o que é é um amor Amor! 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 Isaíasukw mana? Émonhabe! Hesuã! Amor! 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 A CIDADE NO BRASIL Um, a gente não sabe o que eu falo, mas é isso, mas que eu falo. Um, vamos lá. Um, vamos lá, vamos lá. Um, vamos lá. Vamos lá. Um, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Avel, ABC. 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 Não, 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 não. E aí Vamos lá, vamos lá. Você fica muito estável, de quem é que você acha que quer o que você acha que quer o que você acha que quer o que você acha. Você pode falar, é que você mesmo não vai fazer, toa parte da loja. Não dá pra fazer, mas não dá pra fazer isso. São 3, 4, 5. Quem tem até que você gostar de fazer isso, eles não vão fazer isso. Agora e eu vou fazer isso aqui. Eu quero sinalizar. Meu Deus está ligado. Eu sou o canal do time! A CIDADE NO BRASIL 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 A causa de nós do os anos atrás dele estarüm no ag出o na China. Bienveni a isso. Não sei por que überhaupt faço isso. Não sei por que eu trabalho. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Minha! Minha mudou a me Minha mudou, aqui e todos nós Mas não estávamos no jeito Meu Deus Eu sou um homem Vou ver a todos os que eu posso fazer O homem que eu posso fazer Vámonos são essas coisas O homem O homem que eu posso fazer O homem que eu posso fazer Ok. Amém. Música